Vamos lá, então. Artigo 131 do CTN diz, inciso 1, são responsáveis por pagar os tributos o adquirente e o remitente com relação aos bens adquiridos ou remidos. Vamos dividir esse inciso em dois momentos, pois, na verdade, tratam de duas situações bem distintas, uma de aquisição de bens e outra de remissão de bens. Então, veja, quanto ao adquirente de um bem, opa, trazemos aqui, quanto ao adquirente de um bem, o que nós temos aqui? Aquele que adquirir o bem será, sim, responsável por pagar as dívidas tributárias desse bem. Ué, Josi, mas você não acabou de falar do adquirente do bem imóvel muito bem, acabei de falar do adquirente de um bem imóvel no artigo 130 do CTN. Por isso, aqui no artigo 131, quando se fala que o adquirente será responsável por pagar os tributos devidos pelo bem adquirido, estamos nos referindo à aquisição de um bem imóvel. Então, a pessoa, quando adquire um bem imóvel, ela é responsável por pagar os tributos devidos quanto àquele bem imóvel adquirido. Exemplo, aquele que adquire um carro. Aquele que adquire um carro, ele é responsável por pagar as dívidas de IPVA. É exatamente o que está dizendo aqui o artigo 131, inciso 1 do CTN. Então, todo mundo, Josi, que adquirir um carro com dívida de IPVA é responsável por pagar esse IPVA? Sim, artigo 131, inciso 1 do CTN. Agora, vem cá uma situação que é muito tramitou nos nossos tribunais, mas que agora já temos, inclusive, súmula tratando a respeito. É que, quando a pessoa adquire um carro, o ex-proprietário, ele tem que comunicar ao DETRAN, ao órgão competente, essa transmissão, para não ter nenhum problema. De modo que, o código de trânsito, em seu artigo 134, determina que, se não houver essa comunicação, que houve essa transferência, o antigo proprietário responderá solidariamente com o novo proprietário, quanto às multas de trânsito. Então, veja, código de trânsito vai falar de multa de trânsito e não de tributo. Não tem nada a ver, código de trânsito falar de tributo. E aí diz, olha, se o antigo proprietário não comunicar ao órgão competente sobre essa transferência, dentro de 30 dias, ele responderá junto com o novo proprietário, de forma solidária, para pagar as multas de trânsito. E, em razão dessa previsão, lá no código de trânsito, muitos advogados, não tributaristas, é claro, começaram a aplicar para dizer a mesma coisa para o IPVA. Não, mas o antigo proprietário não comunicou a transferência. Então, ele responde em conjunto, solidariamente, pelas dívidas de IPVA também. E aí o STJ falou, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Artigo 131, inciso 1, diz, aquele que adquire um bem com dívida, responderá por pagar essas dívidas tributárias do bem adquirido. E de forma o quê? Pessoal, como o bem eu especifiquei ali no caput do artigo 131 do CTN. Agora, por mais que ele não comunicou o antigo proprietário ao órgão competente, não tem problema quanto ao IPVA, porque a transferência de um bem móvel se dá pela tradição. Então, eu tenho o adquirente daquele carro, por mais que não esteja constando lá no Detran, que ele é o novo adquirente, ele já é o adquirente, já tem a propriedade daquele bem móvel, porque essa transmissão se dá com a tradição. Então, ele responderá sim, pessoalmente, por pagar as dívidas de IPVA desse carro. E nesse sentido, como eu falei, já temos inclusive súmula do STJ, para que não caira nenhuma dúvida mais sobre esse assunto. Anote aí, súmula 585 do STJ. Para quem quiser acompanhar comigo, a responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Então, quer dizer, tem nada a ver com o Código de Trânsito Brasileiro, para mim, em minha opinião, nem precisaríamos dessa súmula. Mas, de todo modo, está aqui a súmula para deixar bem claro. Então, aquele que adquire um carro com dívida de IPVA, ele é responsável pessoalmente por pagar as dívidas de IPVA. Ok? Então, tranquilo. Agora, e quanto à segunda parte? Vamos lá? Está dizendo de remitente. O remitente responde por pagar as dívidas tributárias do bem remido. Como que funciona? Hoje a gente acaba nem falando mais em remitente, mas em adjudicante. Por quê? Hoje, de acordo com o CPC, novo, e antes até mesmo do novo CPC, mas acredito que em razão de uma lei lá de 2006, nós temos que o próprio credor, ele pode ficar com o bem do executado. Então, quando eu falo que o próprio credor pode ficar com o bem do executado, estou falando em adjudicação. E você sabe que não é só o próprio credor que pode ficar com o bem do executado, mas o credor, o seu cônjuge, descendente ou ascendente. Quando uma dessas pessoas fica com o bem do executado que foi levado para a execução, nós falamos que ocorreu uma adjudicação. Perceba a diferença entre a arrematação. Então, trazemos aqui a diferença entre a arrematação e a adjudicação. Na arrematação, eu tenho que um terceiro fica com o bem do executado. E na adjudicação, não é terceiro não, é o próprio credor ou cônjuge, ascendente ou descendente que vai ficar com o bem do executado. Nesse caso, que ocorrer uma adjudicação, em razão do artigo 131, inciso 1 do CTN, eles serão responsáveis, sim, por pagar as dívidas tributárias do bem adjudicado. Então, há responsabilidade, ainda que seja um bem imóvel, porque o STJ, eu já disse, não tem nada a ver uma coisa, arrematação com adjudicação. Na arrematação, eu tenho realmente que não há responsabilidade tributária, não haverá responsabilidade tributária, por quê? Porque o artigo 130, parágrafo único do CTN, diz que o arrematante não responde por pagar a dívida tributária. Mas na adjudicação, há responsabilidade. Há responsabilidade do adjudicante, porque esse adjudicante pode ser um próprio credor ou cônjuge, ascendente ou descendente. Então, haverá responsabilidade por pagar as dívidas do bem adjudicado, em razão do artigo 131, inciso 1 do nosso CTN. Compreendido aqui? Então, artigo 131, inciso 1 do CTN, resolvido. Incisos 2 e 3, o que nós temos? Nesses incisos 2 e 3, nós temos a questão da responsabilidade tributária quanto aos tributos deixados pela pessoa morta. É, não pense que quando a pessoa morre, junto com ela morrem as dívidas tributárias. Não, infelizmente, não. Então, alguém vai ter que pagar. Quem vai ter que pagar? Leitura dos incisos 2 e 3 em conjunto para você compreender. Acompanhe aqui. Então, são responsáveis, pessoalmente, inciso 2, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meieiro pelos tributos devidos pelo decujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meiação. E, inciso 3, o espólio pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão. Então, veja, o que eu entendo aqui é que está até um pouquinho trocado, né? O inciso 2 com 3, porque, na verdade, eu tenho primeiro a questão do espólio e depois eu falo dos herdeiros e cônjuge meieiro. Mas, é o seguinte, quando a pessoa está viva e ela pratica seus fatos geradores, ela é contribuinte de seus tributos, certo? Mas, quando a pessoa morre e deixa os tributos, alguém vai ter que responder por isso. Então, o inciso 3 diz, o espólio é responsável até a abertura da sucessão. Então, até a abertura da sucessão, quem responde é o espólio. E, depois, até a adjudicação, nós temos ali, até a partilha ou a adjudicação, quem responderá serão cônjuge meieiro e os herdeiros, mas até o limite do seu quinhão. Veja, traduzindo, enquanto eu tenho o inventário, agora, enquanto eu tenho o inventário, quem é contribuinte é o espólio. Então, o espólio é contribuinte, ele que vai ter que ficar pagando os tributos. Mas, se até a partilha restar algum tributo a ser pago, serão responsáveis no artigo, nos termos do artigo 131, inciso 2, do nosso CTN, o cônjuge meieiro e os herdeiros, certo? Nesse ponto da matéria, eu considero de suma importância você compreender, principalmente, a súmula 392 do STJ, que diz o seguinte, na execução fiscal, você pode mudar qualquer coisa da CDA, até a decisão de primeira instância, menos o sujeito passivo. E por que eu estou te falando isso? A gente vai estudar sobre execução fiscal, com certeza absoluta, mas veja a importância de você conhecer e aplicar essa súmula tendo em vista, determinando a tua banca, se for uma banca mais prática, como que ela pode vir a cobrar isso. Veja, digamos que João, então eu tenho aqui João, está vivo, graças a Deus, mas tem dívida aqui referente aos exercícios 2016, 2017, 2018. Então, ele tem essa dívida de tributos. Ele, então, tem uma CDA em seu nome, referente às suas dívidas, e o fisco ajuiza uma execução fiscal em face do João, vamos colocar fevereiro de 2019. Ok. Então, o João consta na CDA e foi ajuizada a execução fiscal em face do João. Por que eu falo da CDA? A CDA é um título executivo, então a Fazenda só consegue ajuizar uma execução fiscal se houver um título executivo, que é a CDA, certidão de dívida ativa. Como falei, nós teremos uma aula exclusiva para falarmos sobre execução fiscal, e nessa aula vou mencionar a vocês tudo o que tem que ter na CDA, que é seguindo, na verdade, o artigo 202 do CTN, que diz que tem que ter o nome do devedor, bem como o responsável, se houver, domicílio, valor da dívida, natureza da dívida, forma de calcular em juros, então tem que ter tudo isso para nós termos aqui o pagamento do tributo. Pois bem, é ajuizada, então, a execução fiscal em face do João. Só que, infelizmente, olha o que acontece. Em maio de 2019, João morreu. Ora, quando o João morre, o que eu tenho? O que vai acontecer com essa execução fiscal? Ela continua, mas ela vai ser redirecionada para quem? Para o espólio, porque nos termos do artigo 131, inciso 3 do CTN, o espólio será responsável por pagar as dívidas tributárias até a abertura da sucessão. Então, essa execução simplesmente será direcionada para o espólio, certo? Mas agora, olha o caso 2. João morreu em maio de 2019. Em junho de 2019, há uma CDA, certidão de dívida ativa, em nome de João. Em julho de 2019, execução fiscal em face de João. E aí? E aí que não dá, né, gente? João já morreu, João morreu em maio. Como é agora que vai fazer a execução fiscal em face de um morto? Não tem possibilidade aqui de partes. Mas a fazenda tem feito o seguinte, ela tem redirecionado para o espólio. Aqui não pode, não pode por quê? Porque foi já inscrito em dívida ativa uma pessoa que já não existia mais, o João. Em razão da súmula 392 do STJ, o que eu disse a vocês? Até decisão de primeira instância em execução fiscal, eu posso mudar qualquer coisa na CDA, menos o sujeito passivo. Então, não tem como mudar o João e colocar espólio porque ele já está morto. Então, nesse caso, é extinta a execução fiscal e tem que ser, mais uma vez, ajuizada em face agora já do espólio, né? Porque não tem mais João, ok? Então, não é simplesmente altero a CDA para tirar João e colocar o espólio. Não tem como fazer isso, em razão dessa súmula 392 do nosso STJ. Certo? Tranquilo? Então, passamos para a próxima responsabilidade por sucessão, que está no artigo 132 do nosso CTN. Essa modalidade de responsabilidade agora, ela trata quanto às operações societárias. E o artigo 132 diz o seguinte, A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado, fusionadas, transformadas ou incorporadas. Então, o que a gente tem aqui? Na verdade, eu traduzo da seguinte forma, Quando há uma operação societária, você tem que a responsabilidade será sempre da pessoa resultante da operação societária. Então, falou em responsabilidade na operação societária, quem responde é a pessoa resultante da operação societária. Há menção no Ocaput do artigo de três modalidades de operação societária, quais sejam. Eu tenho aqui o caso de fusão, incorporação e ainda transformação. A operação de fusão, nós sabemos que é quando uma empresa se une à outra ou a outras para formar uma terceira empresa. Então, o exemplo A se uniu a B para formar, portanto, a empresa AB. A deixa de existir B também. Se A tinha dívida tributária, B tinha dívida tributária, pergunto quem se irá responder por pagar essa dívida deixada por A e por B? Sempre a empresa resultante da operação. Então, aqui no nosso exemplo, será responsável a empresa AB. No caso de incorporação, como é que fica? Vamos lá. Incorporação, eu tenho que uma empresa, digamos que A, vai incorporar uma B. B deixa de existir e agora só tem a empresa A, que incorporou a empresa B. Então, quem responderá por pagar as dívidas tributárias deixadas pela empresa B? Sempre a empresa resultante da operação societária. Nosso exemplo é a empresa A. E na transformação? A transformação é uma mudança societária. Então, eu tinha uma empresa que estava como limitada e paga-se agora a ser uma SA. A empresa limitada deixa de existir e fica apenas a empresa SA. Nesse caso, eu te pergunto, quem responde por pagar as dívidas tributárias deixadas pela limitada? A empresa SA. É sempre a empresa resultante dessa operação societária. Certo? Pois bem, e aí, claro, a pergunta que não quer se calar. E no caso de uma cisão? Veja que o artigo 132 do CTN não fala sobre cisão. Ele diz claramente, na operação de fusão, incorporação e transformação. Por que o nosso artigo 132 não trata sobre cisão? Simplesmente porque essa operação só veio com o advento da lei de SA, dez anos depois que existia o nosso CTN. O nosso CTN é de 1966 e a lei de SA é de 1976. Então, é simples assim, o artigo 132 não se fala de cisão porque realmente não existia essa operação societária que veio com o advento da lei de SA. E então, agora a pergunta fica, quando ocorre uma cisão, de quem é a responsabilidade tributária? Para ainda você compreender o que é uma cisão. A previsão nós temos lá no artigo 233 da lei de SA. E a incisão consiste na incorporação de bens da empresa. É diferente de incorporar a empresa. Eu vou incorporar bens da empresa. Exemplo, eu tenho uma empresa A, então essa é a empresa A, logo eu tenho a empresa B e a empresa C. A empresa B adquire um pouco de bens da empresa A, a empresa C, outro pouco de bens da empresa. Logo, o que acontece? A pergunta é, de quem é a responsabilidade por pagar essas dívidas tributárias? Você vai dizer, da empresa resultante, tá? Mas aqui eu tenho que, na verdade, ficaram três empresas. Se fosse simplesmente assim, a empresa A e a cisão pela empresa B, de modo que a empresa B adquire todo o imobiliário, tudo da empresa A, incorpora tudo que é da empresa A, a empresa A acaba deixando de existir, então fica fácil. Eu interpreto que a empresa B será responsável. Aliás, foi esse o entendimento do ministro Luiz Fux, quando ainda pertencia ao STJ. Para dizer, olha, é uma operação societária. Só não há menção no CTN, porque é uma operação que veio depois do advento do CTN, mas temos que interpretar da mesma forma. Tá bom, ok. Mas e quando as empresas existem e há, na verdade, a cisão por mais de uma empresa, como no nosso primeiro exemplo. O primeiro exemplo foi a empresa A, ela vai incorporar, vai ter bens incorporados pela empresa B. E também tem bens incorporados pela empresa C. Então, de quem é a responsabilidade? O artigo 233 da lei GSA diz, a responsabilidade aqui será solidária. E você sabe que responder solidariamente significa o quê? Não comporta benefício de ordem, pode cobrar tudo de cada um deles. Então, não me parece que é algo tão bacana assim. Pois é, mas temos ainda um detalhe. O parágrafo único do artigo 233 da lei GSA diz, ó, mas as empresas que participam da cisão poderão fazer um acordo entre elas, de modo que cada um será responsável pela parte de bem adquirido. Então, elas podem fazer esse acordo para dizer, ó, não, eu responderei pelas dívidas tributárias referente a esses bens adquiridos aqui. C é a mesma coisa e A é a mesma coisa. Então, com relação a esses bens adquiridos. Pois bem, mas a pergunta que eu te falo é, mas pode as partes celebrarem um contrato para dizer como será a responsabilidade tributária? Lembram-se na aula passada que nós estudamos o artigo 123 do CTN, dizendo que salvo disposição de lei em contrário, as partes não podem fazer convenção particular para modificar a sujeição passiva, tanto assim que um contrato de locação em que eu determino que o locatário será responsável por pagar meu IPTU não tem validade perante o fisco. Mas aí, veja o detalhezinho do início do artigo 123 do CTN. Salvo disposição de lei em contrário, as partes não poderão opor, né, por convenção particular para modificar a sujeição passiva. Mas a lei da S.A., em seu parágrafo único, determina lá do artigo 233 que as partes poderão fazer essa convenção. Então, é válido sim, tá? Para a cisão é válido que as empresas que estejam relacionadas com essa atividade de cisão, elas façam um contrato para dizer, ó, serei responsável por pagar os tributos tão somente relacionados aos bens por mim incorporados. Porque há essa previsão. E o artigo 123 do CTN diz claramente, salvo disposição de lei em contrário. Certo? Ainda no artigo 132 do CTN, te chamo a atenção para o parágrafo único. O parágrafo único do artigo 132 do CTN diz, o dispositivo nesse artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quanto à exploração da respectiva atividade, seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Então, cuidado. Extinguiu a pessoa jurídica, mas alguém continua a exploração da mesma atividade, aí, então, essa pessoa será responsável por pagar a dívida tributária. Certo? E a última responsabilidade por sucessão, tá? Prevista no artigo 133 do CTN, eu posso até dizer que é queridinha de algumas bancas de concurso. Porque sempre tem, né? A banca da FCC, por exemplo, adora a responsabilidade do artigo 131 referente aos incisos 2 e 3 do CTN. Agora, a responsabilidade 133 que iremos estudar agora é já uma queridinha da banca do SEBRASP, da banca da Consulplan. Então, tem as bancas aí, são queridinhas as suas responsabilidades. Passamos para o artigo 133 do CTN e temos lá a responsabilidade. Aqui eu nem trouxe o artigo para fazer junto com vocês já. Aqui diz que aquele que adquire, então, o adquirente de um fundo de comércio ou estabelecimento comercial que continuar a explorar, continuar a explorar mesma atividade do fundo de comércio e estabelecimento comercial, ainda que ele mude o nome, ou seja, mude a razão social, ele será, sim, responsável por pagar a dívida tributária do fundo de comércio e do estabelecimento comercial adquirido. Mas essa responsabilidade, ela pode ser de duas formas, quais sejam. Poderá ser uma responsabilidade integral, Então, eu posso ter aqui uma responsabilidade integral, ou ainda uma responsabilidade subsidiária. Quando que a responsabilidade do adquirente será uma responsabilidade integral? Então, quando o alienante cessar a exploração de atividades, o adquirente irá responder sozinho por pagar a dívida tributária do fundo de comércio e estabelecimento comercial adquirido. Agora, se o alienante continuar, continuar, deixa eu até trazer para cá, continuar, ou iniciar dentro de seis meses, e ainda o detalhe, qualquer, qualquer atividade, eu digo que quem responde primeiro por pagar a dívida tributária do fundo de comércio e estabelecimento comercial é o alienante e tão somente subsidiariamente o adquirente. Não entende, Josi? Aqui, você vai ter que tomar cuidado com as seguintes situações. Veja, o adquirente começa por aqui. O adquirente, ele só vai ter responsabilidade tributária se ele continuar a explorar a mesma atividade do fundo de comércio e estabelecimento comercial adquirido. E aí, por mais que ele mude o nome, ou o nome, a razão social, não tem problema. Se ele continuar a explorar a mesma atividade, ele vai pagar a dívida tributária. Mas a pergunta que se faz é, qual é a forma de responsabilidade? Será uma responsabilidade integral ou subsidiária? Será integral quando o alienante cessar a exploração de suas atividades? Então, quando o alienante cessa simplesmente a exploração de suas atividades, o adquirente irá responder sozinho por pagar as dívidas tributárias deixadas pelo fundo de comércio e estabelecimento comercial. Agora, se o alienante continuar ou iniciar dentro de seis meses qualquer atividade, não precisa ser a mesma que ele fazia, qualquer atividade, veja detalhe, ele pode continuar qualquer atividade? Quem primeiro responde será ele e subsidiariamente o adquirente. Por que o nosso CTN fala que ele, alienante, pode continuar a explorar qualquer atividade? Porque explorando qualquer atividade, ele vai ter capacidade econômica. A partir do momento que ele tem capacidade econômica, ele tem capacidade contributiva. Então, ele continua sendo contribuinte, ele vai ter que pagar as suas dívidas deixadas e responderá subsidiariamente com ele, o adquirente. Vamos para um exemplo? Imagine que eu, Josiane, compre o SERS, que é Complexo de Ensino Renato Saraiva. Continue a explorar a mesma atividade, qual seja, a preparação para concursos aqui públicos. Eu vou mudar o nome. Vai ser agora Complexo de Ensino Josiane Munardi. A pergunta que eu te faço, eu sou o responsável por pagar as dívidas tributárias do SERS? Sim, mas a minha responsabilidade será de que forma? Integral ou subsidiária? Depende, depende de quem? Do alienante, do professor Renato Saraiva. Se ele, Renato Saraiva, vender para mim e for viver de sombra e água fresca, ele tem uma casa super bacana lá na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, em Pernambuco, se ele for viver de sombra e água fresca, aí eu, adquirente, irei responder de forma integral. Mas se ele vender para mim, tirar umas férias de dois, três meses, no quarto mês, ele volta com tudo e diz, vou abrir o que sempre tive vontade de fazer. O quê? Um salão de beleza. Não importa. Se ele iniciar ou continuar na atividade dentro de seis meses, qualquer atividade, ele responde por primeiro e eu responderei de forma subsidiária. Josi, é sempre assim? Essa é a regra. Mas tem exceção? Tem. Vem comigo lá para o terceiro bloco para eu falar sobre uma exceção a essa regra de responsabilidade na aquisição de fundo de comércio e estabelecimento comercial. Tchau. Tchau.